Então, eu me formei recentemente, agora em dezembro Na UFRJ, em arquitetura e urbanismo Sendo que eu já fiz arquitetura e urbanismo Com esse interesse na cenografia Até puxei algumas matérias Você não chegou a ver essa cenografia lá da EBA? É, eu cheguei a puxar algumas matérias lá De iluminação cênica Esqueci o nome De história do teatro e tal Mas eu fiz mesmo arquitetura Porque eu acho mais amplo, abrangente Eu também gosto de interiores Mas o que eu queria mesmo era cenografia Penso muito assim, cenografia de eventos também Mas eu gosto muito do cinema E aí eu queria entender um pouco como é esse curso Como vai ser esse curso Porque eu estou vendo que tem ênfase no cinema e tal Que também é uma coisa que eu tenho muito interesse Sim, a ênfase é justamente no cinema e televisão No audiovisual Mais uma linguagem de cinema mesmo Do que de televisão Mas eu, particularmente Falo muito das duas coisas ao mesmo tempo Cinema e televisão O meu curso não tem muita distinção entre uma coisa e outra não As áreas são muito pequenas, sabe? Para a gente abordar A gente toca esse assunto uma vez ou outra Mas no geral é o mesmo É o mesmo conceito de atividade De aplicação Tá legal Então, como a Clara Você também nunca trabalhou, né? E você nem nunca fez cenografia Não, nunca Júlia Júlia Fernanda Não, Fernanda e Fernanda Oi Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem Tudo bom? Então, eu sou formada, na verdade, em comunicação Bem diferente da área de vocês É você de São Paulo? Não, eu sou do Rio Grande do Sul Ah, nossa Eu me formei na Federal de Santa Maria Na FSM Ah, eu conheço uma galera de Santa Maria Já sou formada desde 2019 E eu trabalhei Já trabalhei em algumas coisas Na área da audiovisual Que é a minha área de interesse E eu gostei bastante da área de direção de arte Me interessei principalmente por essa função Realizei alguns trabalhos Mas também de forma bem amadora Digamos assim Alguns trabalhos no curso também E eu estava procurando mais sobre direção de arte E acabou que eu conheci Apareceu para mim esse curso de cenografia E eu fiquei interessada em aprender mais sobre essa área E para conhecer mais o curso também Legal, Júlia Nesse curso A gente fala muito Eu falo muito Nesse caso sou eu mesmo Então tem eu de professor Eu falo muito de direção de arte nesse curso Porque não dá para dissociar a cenografia da direção de arte A cenografia, na verdade No audiovisual Ela está atrelada à direção de arte Ela vem depois da direção de arte Primeira direção de arte Faz o projeto Desenvolve o conceito E o projeto Eu quero que seja do produto A gente chama de No audiovisual a gente chama de produto E aí A cenografia vem na sequência Para dar Forma Ao projeto de direção de arte Então não dá para falar de cenografia Sem falar de direção de arte Então não dá para a gente tratar da cenografia Sem antes tratar da direção de arte Sim A gente vai falar muito de direção de arte também Tá? Sim Sim Bom E aí, Júlia Você mora aonde? Atualmente Agora eu estou morando em Santa Maria Eu, na verdade Eu sou de Uruguaiana Que é uma cidade na fronteira Ali com a Argentina Na fronteira Mas estou morando aqui em Santa Maria Tá bom Santa Maria, né? Santa Maria, que legal É Ah, que bom Então Você vai fazer virtualmente Só? Ou você acha que pode vir para o Rio Para fazer as filmagens? Para fazer a parte prática? Tem alguns alunos E os outros Belindos que eu vi De São Paulo De Minas e tal Do Paraná A gente tinha na palícia Aquela de Curitiba Que até veio depois do curso também De fazer uns trabalhos aqui Que vieram para fazer a parte prática do curso Que são as filmagens, né? Dos cursos que a gente faz Sim Na verdade eu estava pensando em conhecer mais o curso, né? Eu estava vendo alguns outros cursos também ali da ABC, né? E... E... Mas não sei Acho que Talvez haja uma possibilidade É E seria bem bacana Quem mais? Tem mais alguém? Valeu, Júlia Miguel, Carol Clara Quem falou comigo naquela hora? Foi a Clara ou a Carol? Já esqueci Quem foi a primeira a falar? Foi eu Foi eu Foi você, né? Clara É a E a Carol? Cadê a Carol? Caral, a Carol sumiu, é isso? Não tinha a Carol aqui agora, gente? Não tinha a Carol aqui agora, gente? Tinha Eu acho que toda vez que está falando de se apresentar, ela está saindo Acho que a Carol é muito tímida, né? É Toda vez que toca o nome dela, ela some Mas tudo bem Bom, faltou alguém? Não, né? Além da Carol, não é tímida? Não, né? Júlia falou A Clara falou Miguel Miguel, você está conectado em dois aparelhos? Não, um só Um só Então tem outro, Miguel? Ah, provavelmente eu errei Eu acho que eu errei na hora de De entrar É, tá O Miguel está válido Você está falando É, eu acho que eu entrei pelo Você está falando, o Miguel está válido Entrei pelo notebook também Ah, tá Tá bom É que eu achei que por coincidência tinha dois Miguel O Miguel É, bom Então eu vou falar do curso, tá, gente? Já que todos vocês três se apresentaram, né? A Carol entrou de novo Não sei se ela quer se apresentar Carol, ó Não estou te pressionando não, tá? Mas se você quiser se apresentar e falar Sua formação, seria legal Mas se não, eu vou falar do curso Sem pressão, tá, Carol? Se você quiser falar um pouquinho só de você Seria legal, só para a gente bater um papo Bom, gente, então eu vou falar do curso, tá? Eu fiquei com uma dúvida Eu fiquei com uma dúvida rapidinho No caso, é para a Clara É para a Clara Ela falou que está cursando cenografia É, graduação, cenografia? Não Não, eu falei que eu fiz alguns cursos Em cenografia Ah, tá, entendi Entendeu? Entendi Acho até que essa parte aí Foi na hora que a Clara estava falando Deve ter Interrompido para mim Porque eu nem tinha ouvido a Clara falar isso É, eu queria saber se é alguma pós Eu queria saber se é alguma pós Eu vou querer saber também Que cursos foram esses, Clara Fala aí Eu fiz o da Cal Ah, tem um curso de cenografia na Cal? Do Cal Aham Que é bem legal Mas é teatro Mas é focado no teatro Não, ele fala O Paulo, que é o professor Ele fez bastantes filmes Então ele fala bastante do audiovisual Que é a área que eu também quero E eu fiz alguns cursos da PUC Que eles têm pós Uma educação continuada Programas de educação continuada Aí são vários módulos Então é o seguinte, gente Eu vou falar do curso Vou dar uma passada geral O curso, como é que funciona Qual o conteúdo que eu Preciso Daí Qualquer dúvida que vocês tiverem Vocês podem me interromper Tá bom? Importante Porque a coisa Está muito clara para mim Pode ser que eu esqueça De alguns detalhes Que isso seja importante Para vocês Então fiquem à vontade Para me interromper Tá? Vou tentar falar Meio blocar Em blocos Assim Para a gente poder Para vocês poderem Interromper Não Bom Curso Vou falar do curso Da ABC Assim Geral Que eu acho que é Até aquilo que eu estava falando Com a Júlia agora Todo o resto Está do Rio Claro E o Miguel Está do Rio Claro É, claro É do Rio Porque fez na Cal E o Miguel também Porque fez na FAO Da UFRJ Tá bom Você responder O curso da ABC É o seguinte Tem vários cursos Acontecendo simultaneamente Nesse período De roteiro De direção Assistente Assistência de direção Construidade E diversos Fotografia Também tem fotografia disso Alguns técnicos de fotografia Então assim Tem diversos cursos No período Que abrangem Todas as atividades Dentro de um projeto De um produto De um produto Desde o desenvolvimento Do roteiro Do filme Do produto Fazer Passando pela direção Então No final do curso Aqui Eu sei Quais meses Não sei qual é a data Eu sempre esqueço Mas deve ser daqui Uns dois meses Onde estamos em Final de março Não é isso? Não Isso se abriu Deve ser lá para junho Então no final de maio Junho O Afio março Então a gente vai fazer Quatro Cinco Isso faria De acordo com Com os cursos De De roteiro E direção Cada período Mas Vou falar Como se Seguem no último período A gente vai fazer Realizar quatro filmes No final do curso Que são quatro filmes Que os roteiros São escritos Obviamente Pela turma de roteiro Do curso de roteiro Vão ser dirigidos Pelos alunos Da turma de direção E cada Cada curso Vai Disponibilizar A equipe específica Para a realização Do filme E nós faremos A nossa turma A turma de cenografia Vai fazer a cenografia Turma de direção de arte Vai fazer a direção de arte E a turma de cenografia Cenografia E assim por diante No caso da cenografia Sempre acontece o seguinte A equipe de arte Num filme normal Ou num sério Tudo De arte visual Ela é muito maior Do que simplesmente Cenografia e direção de arte Na direção de arte A gente tem a parte De produção de objetos Que a gente chama Que é aquela pessoa Que vai Pesquisar E comprar Ou alugar Todos os objetos Necessários Para o cenário Esses objetos São Os objetos de cena Que são os objetos Usados pelos personagens Em cena E os objetos Decorativos Para o cenário O mobiliário Na maior parte das vezes A gente aluga Dependendo Da situação Do preço Mas podem ser Comprados Alugados Ou emprestados Claro Acontece muito também Da gente levar As nossas coisas Para usar no cenário Então tem Na direção de arte Tem produção de objetos Tem a pessoa Da produção de arte Coordenação de arte Que cuida Da parte estrutural Da equipe Na cenografia Tem um aderecista Quando é o caso Tem o contra-regra Tem assistente de set Que é a pessoa Que fica no monitor E cuida das questões Dos set de filmagem Propriamente dito Quando a gente Está filmando Então eu tenho Um assistente Para ir Tenho um assistente Que faz a base Enfim É uma equipe É a maior equipe Do projeto É a equipe de arte Que está Onde está incluída A cenografia Eu estou dizendo isso Porque Quando a gente Vai fazer esse trabalho A turma A cenografia O nosso trabalho Não fica restrito A cenografia A gente tem que fazer Essas outras funções Também Que é uma verdade Muito importante Muito interessante Que os alunos Se revezem Nessas outras funções De contra-regragem De assistência de set De cenografia De montagem De montagem De montagem Claro Do set Da escolha Do material Enfim Então a gente grava Nos fins de semana Do último mês Do curso É reservado Para a parte prática Ou seja Onde a gente vai gravar A ABC A set da ABC Ali no Em Laranjeiras Nas casas casadas É onde fica o estúdio É uma casa Não é exatamente um estúdio É como uma locação Que é uma casa E a gente tem que transformar Essa casa Aproveitar os espaços Que a gente tem Nessa casa Para fazer Os nossos cenários Em geral Os roteiristas Já são Os alunos de roteiro Já são instruídos A pensar O roteiro Ambientado Nas dependências Da casa Na ABC Às vezes não Às vezes Então às vezes A gente tem que criar Um restaurante Ou uma casa Ou interior De um apartamento Ou Uma escola Ou Um escritório Estou falando Todos os cenários Que a gente já fez Lá em outros Em outros cursos Em outros Em outros períodos Desse curso Já teve um Como é que se chama? Como é que é? A gente tem uma roupa Um posto de saúde Que a gente fez lá Cacias Hospícios Já teve um monte De cenários Que a gente teve Que fazer Nessas dependências Da casa E é como a gente faz Na vida real Que é escolher Uma locação E nessa locação Trabalhar o cenário Montar o cenário Pedido Escrito no roteiro Então são quatro Fins de semana Digamos E cada fim de semana A gente filma um Um curta Ou Algumas vezes A gente filmou Dois curtas Por fim de semana Mas o básico é isso Um fim de semana A cada curta Então tem um dia Que a gente monta o cenário E no dia seguinte A gente filma E desmonta o cenário Desproduza o cenário Essa é o A parte prática De estudar Tem uma parte A parte prática também Da cenografia E da felicidade No caso Que é a pré Que a gente chama Que é a parte Onde a gente prepara Os cenários Os cenários Tem que ser preparados Como eu falei Tem que ser produzidos A gente tem que escolher O cenário A gente tem que desenhar O cenário Apresentar o projeto A gente escolheu Os materiais Que a gente vai usar Os acabamentos A gente vai Se for possível Construir alguma coisa Ou se a gente já usa Parte do cenário Que a gente tem lá As tapadeiras As coisas que a gente já tem Lá na ABC Que a gente pode usar Então, esse projeto é feito Antes da nossa parte Toda pré Feita A nossa parte teórica Que são Um ou dois primeiros meses Em curso Depois a gente vai Para essa parte prática Onde filma Para valer Igualzinho A gente filma Na vida real Dia de filmagem Uma diária de filmagem Com tudo Que a gente tem direito Num sete de filmagem Normal Esse é o processo Então, a gente tem Um ou dois meses De aulas teóricas Que a gente vai discutir Nessas aulas teóricas A gente já discute O roteiro Já vai ter o roteiro Dos filmes Que vão ser feitos No final do curso Então, toda a nossa parte teórica Ela é Debatida E discutida E concentrada Nos roteiros Que a gente recebe Começa As nossas conversas Nessas aulas de cenografia Bem no comecinho Numa forma genérica Falando da cenografia em geral E direção de arte em geral Para depois falar especificamente O tempo todo Dos roteiros A gente vai aplicar O desenrolar Das nossas aulas Vai se dar O debate vai se dar Já em cima dos roteiros A gente vai desenvolvendo O cenário Para montar no final E vocês vão E os alunos se revezam Em casa filme Fazendo Essas outras atividades Essas outras funções Do departamento de arte Que eu falei antes Que são assistência de arte A série de sete Produção de objetos Outra reenagem Todas as outras funções Com relação Esse é o processo do curso Do curso E cinco pequenas variações Na parte prática De filmagem Dos cursos Às vezes são Quatro curtas Às vezes são cinco curtas Às vezes A gente grava dois Num final de semana A gente grava só um Por final de semana Mas o curso Em geral Essa estrutura Do curso As nossas aulas Estão Estão Online Na maioria do tempo Mas eu sempre quero Eu sempre coloco Pelo menos De 15 dias Uma aula Presencial Eu gosto de ter uma aula No começo Presencial Lá na ABC Porque aí é bom Porque todo mundo já conhece Também o ambiente Onde a gente vai filmar Os recursos Que a gente tem A gente já começa O curso sabendo Onde a gente vai filmar E os recursos E os materiais E as coisas Que a gente expõe Como a gente vai fazer Entender como funciona Uma visita técnica Que a gente vai ser feita Depois A visita técnica Depois que está tudo aprovado Os projetos Todos os equipes De direção Fotografia E tudo mais E arte fazer A visita técnica Lá na produção E uma outra E uma outra aula Que eu gosto de fazer Prática Presencial Durante o nosso processo É uma visita A um Um ou mais Galpões de cenografia Onde constroem-se Galpões de cenografia São Diferentes da arquitetura Que a arquitetura Vocês fizeram A arquitetura E a gente contrata Os profissionais Separados Você contrata O marceneiro Para fazer uma coisa Contrata O pedreiro Lá para outra O eletricista Para outra E são contratados Separadamente E você junta Tudo Na cenografia A gente costuma Contratar Um cenotécnico É um cara Que é um profissional E ele pode até ser Carpinteiro Ou marceneiro Pode ser Terralheiro Mas é um cara Que ele tem Um conhecimento geral E ele vai administrar E contratar Todos esses profissionais O pintor O marceneiro O carpinteiro Todos esses Então E ele geral Tem um galpão Onde ele concentra Todas essas coisas E constrói E monta os cenários Ainda que No nosso curso Especificamente A gente não vai Construir Grande cenário Mas pelo menos Eu gostaria Que vocês Conhecessem o galpão E E conhecessem o processo Que é fundamental De Como é que o cenógrafo Precisa É Como é que é o diálogo A comunicação Entre o cenógrafo E o cenotec Como é que se dá Esse relacionamento O cenotec É o cara Que vai Botar a mão na massa O cenógrafo Não põe a mão na massa Podia até botar Mas não põe a mão na massa O cenógrafo Projeta Desenha Escolhe materiais Define Formas De construir Define O cronograma De construção E montagem Desenha detalhadamente Faz desenho de construção E tal Mas quem vai construir É o cenotec Então eu acho muito importante A gente ter uma aula Prática Presencial Conhecendo Mais de um cenotec Se possível No mesmo dia Em um ou dois Ou até três Galpões De cenotec Para entender Como é que funciona isso Conhecer os materiais Possíveis Como lidar Com esses materiais Porque são muitos 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 materiais Que a gente pode usar As possibilidades Estão inúmeras De materiais Para a cenografia E dentro da cenografia Ainda tem O ramo Do adereço Também Acho que é um outro Ramo dentro da cenografia Que também a gente usa muito Bom Assim é a estrutura De levar o curso Ela é maior parte do tempo Online Mas tem uma ou duas Pelo menos duas Aulas Práticas Inteligenciais Que eu gostaria de fazer Que são essas duas Se a gente puder fazer Mais, melhor Ah, tem também Uma outra Uma terceira aula prática Que a gente vai ter Mais para frente Está mais perto De filmar Que é A visita Aos acervos Ao acervo Que aluga Móveis Objetos E coisas para cenário E essa também Tem que ser feita Porque ela tem que ser feita Para a produção Do cenário Então Em algum momento A gente vai ter Pelo menos Essas três Se puder ter mais Melhor Para quem não mora No Rio Como a Júlia A gente sempre faz O possível E Contrato Para transmitir Essas aulas Essas aulas presenciais Para a gente transmiti-las Ao vivo Na internet Como é uma aula Online Vou falar do conteúdo Agora Vocês querem perguntar Alguma coisa Diz que eu falei Antes de eu falar Do conteúdo Do nosso curso Eu queria saber Ali já tem data Ou Já tem De quando vai ser Essas aulas presenciais Não As presenciais Não As presenciais Não Isso é uma coisa Que eu gosto Até de discutir Com os alunos Ver Todo mundo Data E tal Horário Melhor Porque tem a galera Que trabalha Tem a galera Que estuda Uma vez que a turma Está estabelecida A gente fala Gente qual é o dia Porque todo mundo Reserva já As terças e quintas Para as aulas A gente faz as presenciais Em geral Nesses dias Só que é bom Que seja de dia Pelo menos A do galpão A visita Ao galpão Estranoteca Tem que ser de dia Mas a nossa aula Pode ser no mesmo horário Por exemplo No ABC Mas a gente ajusta Os horários Dependendo De onde as pessoas moram Onde trabalham Nesse deslocamento Porque aí a pessoa Tem que se programar Para se deslocar Velocidade Isso responde, claro Ela respondeu sim Obrigada Bom, nenhuma dúvida Com relação a isso Que eu falei Do arco Do curso De como serão As aulas Então é isso As aulas são Resumindo Aulas online Em quase totalidade E as filmagens No final As aulas práticas E eu gosto Como eu falei De fazer duas Ou três Aulas presenciais Que vão ser distribuídas Durante o curso Oportunamente De acordo Com o que a gente está Discutindo em aula Essas aulas presenciais Como eu falei A gente discute A data e o horário Melhor Com a tua Para não Para que todos Possam comparecer Então agora Vamos falar do Agora eu vou falar Do conteúdo Então A gente está na grafé Como as turmas Em geral Aqui só tem Vocês três Então terminou Que a maioria Fez arquitetura Os três Dois fizeram Mas acontece Das turmas Terem semis Oito Dezinhos Alunos A gente não tem Uma maioria Que fez arquitetura Acontece De pessoas Que não tem Nenhuma formação Nem de De cenografia Nem de arquitetura Como por exemplo A Júlia Que vem Eu não sei como é Exatamente A formação Da Júlia Do currículo Que a Júlia Estudou em comunicação Mas a maioria Das pessoas Dos alunos Chega Sem muita base Desenho arquitetônico Que é uma coisa Fundamental De cenografia Nos contos A cenografia Como eu falei Ela vai dar forma Ao projeto De direção de arte Então O que a gente vai falar Vai fazer Na cenografia O que a gente faz Na cenografia É concretizar O projeto De direção de arte Então Se a gente Precisa construir Desculpa Construiu Falando Se a gente Precisa de um cenário Montar um cenário Que é um restaurante Por exemplo Ou Mais especificamente Um hospital Então eu preciso Se for estúdio A gente precisa Construir tudo Do zero Construir piso Construir parede Construir teto Construir tudo Toda a parte arquitetônica A gente precisa construir Desenhar E projetar E construir E mesmo quando a gente vai Como no caso da BC Que é misto É um estúdio Dentro de uma casa Então a gente já pode Aproveitar As janelas As portas Da casa As paredes Mas a gente Às vezes tem que Construir uma parede Ou outra Montar uma parede E quando a gente Vai trabalhar Dentro de uma casa A gente precisa Fazer a planta Dessa casa A gente vai construir Um restaurante Ou um hospital Dentro de um estúdio A gente precisa fazer A planta desse estúdio Desse estúdio não A planta desse hospital A planta desse restaurante Então Desenho arquitetônico É o básico do básico Na verdade Desenho arquitetônico É o básico Da cenografia A gente tem que saber Fazer e ler Uma planta baixa Básico do básico É o básico O básico do básico É geometria plana Uma coisa que a gente Então assim Como tem muita gente Que está Terminando a sua comunidade Se formando recentemente A maioria Dos meus alunos É recém-formado Qualquer coisa Mas em geral É recém-formado Então está muito distante Daquelas aulas básicas Lá Do gerásio Primeiro grau De geometria plana E é uma coisa Que a gente precisa muito Discutir Em cenografia É geometria plana É desenhar Coisas que vão ser construídas A gente precisa saber A área Perímetros Área Tudo isso a gente vai falar Então O começo O começo mesmo Do nosso curso Ele vai tratar Disso Geometria plana E elementos de arquitetura O básico O básico É a geometria plana E o básico É o desenho De arquitetura E elementos de arquitetura Planta E essas coisas O Miguel E a Clara Já saem com essa vantagem Nítida De ter se formado Em arquitetura É bom até Que me ajudam Na aula Essas coisas Mas os outros alunos Que não tiverem Essa formação Vão precisar Trabalhar Então a gente vai Começar A gente vai precisar Trabalhar Com os outros alunos Que não tem Essa vivência Que não tem Essa experiência Acadêmica E escolar Do desenho De arquitetura E a gente vai Começar a trabalhar Por aí A segunda parte Do nosso Do nosso curso Que aí E aí assim Desculpa Essa primeira parte Que eu estou falando De desenho É onde eu gosto De ter essa primeira aula Presencial Lá na ABC E aí a gente Fala sobre Sobre isso Enquitetura Desenha juntos Discute ali Mostra Exemplos Levo desenhos De projetos Levo meus projetos De cenografia De meus projetos De direção de arte Para a gente discutir Olhar e ver Como é que faz Funciona isso A segunda parte Com materiais Projetados para durar E que tem Muita resistência A gente Na cenografia Via de regra Trabalha com Materiais Leves Que são fáceis De transportar Fáceis De montar E desmontar A gente Trabalha Com O O trabalho Da cenografia É um trabalho Efêmero Ele é feito Para durar Pouco tempo Ele é feito Para durar Dias Ou semanas Às vezes Horas Mas enfim A gente trabalha Com as coisas De dias Às vezes meses Se a gente vai gravar Uma série Ou uma novela A gente vai gravar Um cenário Fica montado Durante meses Seis meses Mas nunca mais Do que isso Dificilmente Um cenário Fica mais Do que seis meses Montado Não tem que ser feito Pensado Os materiais Têm que ser pensado A forma de construir A cenografia O cenário A forma de montagem De montar O cenário Tem que ser pensado Por esse prisma Do 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 efêmero Ele é feito Para aquela Especificamente E como ele tem Que ter muita Flexibilidade Porque a gente Monta cenário Dentro do estúdio A gente não monta O ar livre Como é uma casa No terreno Você tem espaço Em torno A gente monta Às vezes Dentro de uma casa Já Já Então a gente tem Que fazer janela Então esses materiais A gente procura Usar sempre Materiais Que sejam Mais leves Mais flexíveis Mais fáceis De lidar A gente trabalha Pouco com febre A gente trabalha Mais com madeira De fio São os materiais Que a gente costuma Usar Mais de frequência A gente dá preferência A esses materiais Que são mais leves Mais versáteis A cenografia A gente pede Sempre trabalhar Com materiais Versáteis Que a gente possa Dar mais Motivização Para eles De acabamentos De acabamentos Que sejam mais rápidos Também Que a gente tem mais Acabamentos que são Muito demorados Para finalizar E tal A gente quase não usa A cenografia Porque em cenografia Dificilmente a gente Tem muito tempo Para gerar um tempo Muito reduzido Para produzir Montar Desenhar E construir Então A gente evita também Não só os materiais Muito pesados Muito Antes Como a gente Prefere Os materiais Cujo acabamento É mais rápido Tintas de secagem rápida Coisas de aderência Já Autocolantes Como a gente usa Colas Que seca E também Coisas que a gente Consiga desmontar Rápido Também tem isso A gente cola uma coisa Numa superfície Ela tem que sair A gente não pode montar Um cenário E largar o bagulho Então o nosso curso Trata Depois Só na segunda Parte do nosso curso Que é a parte mais extensa Que a gente vai Falar dos materiais Dos usos Dos materiais De como Detalhar E aí Entra Aquela segunda aula Presencial Que eu falei Que é no galpão Do cenotecno Que a gente vai conhecer Os modos de construção Do galpão do cenotecno As máquinas As maneiras As ferramentas Os modos De montagem De uso De cada material Os diversos usos Da madeira Tecido Dos acabamentos E tal Essa é a parte Que a gente pega Para dar forma Ao projeto De direção de ar É o montamento Sabando E construção Aí a gente vai falar Dessa parte A terceira e última Parte do nosso Do nosso curso É a parte que lida Com a parte prática Da filmagem Dos eventos Que é a montagem Montagem É Ou seja Depois da parte De construção Dos cenários Tem a parte De montagem Do cenário E filmagem Aí a gente realiza Como montar E as especificidades Dos materiais Com relação A fotografia Por exemplo Tem muitos Muitos materiais Que a gente não usa E muitos outros Que a gente dá preferência Por questões De qualidade De 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 como Esses materiais Se relacionam Com a fotografia Por exemplo A gente prefere Superfícies Menos reflexivas Então a gente escolhe Materiais Que não reflitam A luz Muito Para não atrapalhar A fotografia Que não reflitam Muitas imagens Claro que uma hora A gente vai ter que usar vidro Uma hora A gente vai ter que usar espelho Tem jeito Por quê? Mas a gente evita As superfícies Reflexivas Em geral O cenário É uma parte do tempo Brilhos É Plexes Então essa terceira E última parte Prática É a parte Onde a gente discute A montagem E E o uso Dos materiais Com relação A fotografia Ou seja No geral Na estrutura No geral Do cenário pronto Então primeiro A gente fala No primeiro bloco A gente fala Do desenho Do projeto Detalhamento Questões técnicas A segunda É a parte De construção Como levar Esse projeto Tem Cerenografia Para o profissional Responsável Pela construção E montagem Que é o cenário técnico Que a gente tinha dito antes Aí nessa parte A escolha Dos materiais E o processo De construção E montagem É todo decidido E a terceira E última parte Que é a montagem Propriamente dita E o uso Desses materiais De acordo Com as necessidades Do set De filmagem Isso dá Basicamente Pela fotografia E pelo uso Do mise-en-scène Da batuja Às vezes o cenário Ele precisa Ele precisa ser Usado Ele precisa ser Manuseado Ele precisa ser Interativo Ele tem As personagens Os atores Interagem com o cenário Movimento Abrir porta Fechar porta Alçar pões Movimentar Os móveis Quebrar Uma cadeira De cabeça De alguém Perfeito Mas A gente precisa Pensar nisso Também Porque o cenário Ele não pode Atrapalhar Pelo contrário O cenário Precisa ser Pensado Para Auxiliar Para ajudar No desenrolar Da cena No desenrolar Dramatúrgico Não pode estar Atravancando O movimento Da cena Muito pelo contrário A gente tem que pensar Numa geografia Do cenário A gente pensa nisso Isso é pensado Ele morado antes Com a direção Uma geografia Do cenário Onde Facilite E dê mais oportunidade Para A encenação No foco Dramatúrgico Dê possibilidade Para o diretor E para o elenco Escolherem Modos de usar O cenário O cenário Não é simplesmente Um pano de fundo Onde as pessoas Vão atuar ali O cenário Ele tem Essa Função Construir Um espaço Cênico Onde A história Vai ser contada Onde os personagens As personagens Vão desenvolver E enrolar Então vai dar opção A gente No cenário A gente dá a opção Coloca coisas Que não estão no texto Mas que dão mais opções Para a interação Dos personagens Dos atores Com o espaço cênico A gente dá sugestões Dá opções Vou botar aqui Um armário Com umas gavetas Que aí o cara Pode pegar ali Uma coisa Pode ir lá Porque Os personagens Quando tem várias Em cena Tem que estar fazendo Alguma coisa Pode ficar parado Enquanto alguém Está falando Um está falando Ou agindo O outro Tem que estar fazendo Alguma coisa Então eles usam Do cenário Como a gente usa Na vida real A gente está em casa A gente está lá Ligando televisão Cozinhando O outro está fazendo Alguma coisa Então é o cenário Que vai permitir Isso E isso Muitas das vezes Não está inserido No roteiro Direção de arte E a cenografia Que vão sugerir Esse espaço cênico Não está desenhado No roteiro Somos nós Que vamos criar Na cenografia E na direção de arte O espaço cênico O espaço onde A história Vai se desenrolar Então O cenário É muito mais Do que um pano de fundo O cenário É o universo Onde a cena Onde a dramaturgia Se dá Onde ela acontece A gente tem que pensar O cenário Como um espaço Como falei Um universo Onde aquela história Acontece E ele E permite Que esses personagens Consigam extrair o melhor Do seu movimento Do seu misancene Incluindo aí Não só o espaço Mas os objetos Que estão incluídos Dando elementos físicos Para os atores Para os atores Poder trabalhar E a direção Citar Elementos Para a direção Poder usar Esse Definir A movimentação Dos personagens Faltou eu dizer Alguma coisa Alguma dúvida Fui resumir Resumir demais Deu para entender Deu para entender sim Nenhuma dúvida Clara Nem Júlia Tudo certo Júlia Você que não fez Arquitetura Alguma dúvida Não Nenhuma dúvida Na verdade Tem alguma coisa Acho que deu para entender Tem alguma coisa Que vocês tenham pensado Ah vou fazer cenografia Eu vi um filme Ou eu vi uma peça Ou eu fiz um projeto Enfim Ou eu participei De uma coisa Que assim Tem alguma coisa Específica Na cenografia Que tenha chamado A atenção de vocês Que vocês tenham Alguma dúvida Alguma Enfim Não dúvida só Mas Alguma curiosidade Para saber Como funciona Ou não funciona Tem alguma coisa Que chamou Que desperta A atenção de vocês Especificamente Na cenografia Carol Nada Carol não Desculpa Clara Ah Cláudio Pelo que eu penso Assim Eu acho que é mais A construção da atmosfera Que mais me chama Uma transformação Sabe Quais são Por que Você vai escolher Isso Para tal personagem E que não seja Óbvio Sabe Isso é muito importante Na verdade Isso é uma atribuição Da direção de arte Sim Mas eu acho Eu acho que é importante A gente falar Sobre isso Porque a cenografia É Como eu falei É a concretização Do projeto De direção de arte Tem uma diferença Entre arquitetura Claro E é bom E é bom falar Entre arquitetura E cenografia Uma coisa que eu bato Muito Nessa tecla Principalmente Para os meus alunos Que são Egressos na arquitetura É que assim Quando você faz Arquitetura Você primeiro Tem aqueles cânones Arquitetônicos De espaço Ventilação Iluminação Que a gente Não precisa respeitar Na cenografia A gente pode inventar isso Porque a gente pode não mostrar uma coisa Ou dar mais ênfase a outra De acordo com o enquadramento Porque na cenografia A gente tem Que tem Não só A misancene Como eu falei O espaço O espaço cênico De movimentação Do elenco Mas A fotografia O enquadramento Mas tem uma coisa Que é importante Que eu acho muito importante Frisar durante O curso Porque a diferença Entre arquitetura E cenografia É isso É que a cenografia Ela está submetida Ao texto Ao roteiro Quem determina O que nós vamos fazer É o roteiro Aliás Que todo mundo vai fazer O diretor O autógrafo Todo mundo é o roteiro Dentro da ótica Do diretor A gente vai trabalhar O cenário Esteticamente E funcionalmente O cenário Ele não precisa Ele se baseia Na funcionalidade Da arquitetura Mas ele não precisa Da funcionalidade Da arquitetura Ele tem que ter Uma funcionalidade própria Exigida pelo texto Então a gente pode ser Muito mais inventivo Do que na arquitetura A gente tem menos restrições Do que na arquitetura Então está ligado direto Se a gente está fazendo Um projeto Novela Um projeto Que o tom Cuja O norte O Determinante No projeto O realismo Que seja a linha Seguida pelo realismo A gente vai ter Uma arquitetura Visualmente realista Mas a gente não precisa Estar ligado A gente não precisa Então muitas vezes Também tem isso O aluno de arquitetura Ele tem aquela vantagem Que eu falei Mas por outras vezes Ele vem muito impregnado Desse realismo Desse forma livre Arquitetônica Não Mas cozinha Tem que ser assim Não Na cenografia Não tem Na cenografia A gente não está Submetido Principalmente Às leis Da arquitetura Da boa arquitetura Das relações Dos elementos Os objetos A casa A construção As janelas Portas Como eu falei Ventilação Ou iluminação A gente pode Viajar muito mais A gente pode fazer Coisas que a gente Não pode fazer Na arquitetura A gente pode fazer Umas janelas Na vida real Dá merda aquilo Mas na cenografia A gente pode fazer isso A gente não tem Que justificar Sabe A gente tem Muito mais liberdade Fazer Então assim A nossa arquitetura Na cenografia Ela está Vinculada E ela é Está submetida Ao texto É o roteiro Que importa Para a gente Não as Não as questões A gente está sempre Numa verossimilhança Tornando aquilo O mais real possível Mas a gente não tem O compromisso Que a arquitetura tem Às vezes eu viajo E falo umas coisas Que eu saio do assunto Mas nem sei mais O que eu estava falando Então é como a gente Trata Tem uma coisa Muita Que se vê Na cenografia Como eu falei A gente trata Geometria Até física Física É muito importante Na cenografia Porque Como na arquitetura Porque a gente está Construindo Afinal de contas Parede Teto Janelas Muros E tal Que não podem cair Que vão Estar em torno De pessoas Estão ali trabalhando Não só o elenco Mas a equipe Então a gente tem que respeitar A física E a geometria Para as coisas não caírem Em cima dos outros Não machucarem as pessoas Eu falo que a gente tem Uma liberdade criativa maior A gente tem muita liberdade criativa Mas a gente está preso Às leis da física também Física é muito importante Afinal a gente está trabalhando Com materiais Que estão acima da cabeça Das pessoas E isso pode ser muito perigoso Com relação a esse conteúdo Que eu falei Né Os módulos básicos Que eu falei Do curso Né De Depois passa Para cenografia Detalhamento E tal E construção E depois de montagem Em relação Com os sete filmagens Provavelmente Ficou alguma dúvida? Vocês têm alguma curiosidade Assim Alguma coisa específica Não? Nada, Miguel? Nada Claro, nada Nem, Júlia Bom, gente Então acho que é isso Então acho que é isso Com relação a datas E calendário E tal Essas coisas É melhor vocês perguntarem A Fernanda Ou o pessoal da ABC Porque eu sou meio Essas coisas Eu sempre esqueço Me mandam as datas A Adriana e a Fernanda Sempre precisam ficar me avisando As coisas Eu sou uma fonte péssima De informação nesse caso É No caso As aulas começam Na próxima terça Dia 9 E as práticas Começam em maio Por acaso Eu estou fazendo Um programa Agora Um programa infantil Para o Canal Futura Que eu começo A montar o cenário No dia 9 Então é bem provável Que a primeira aula Eu dê Do set de filmagem Do set de montagem E aí durante as aulas Virtuais É até legal Que vocês podem acompanhar A montagem Desse cenário Que eu estou fazendo Na vida real Bom gente Então é isso Vou me despedir De vocês Muito obrigado Pela atenção Qualquer dúvida Não Não se acanhem Mandem e-mail Mensagem Podem mandar para mim Direto Podem mandar para a ABC Passa para mim Tá bom Estou à disposição Tá ótimo Obrigadão Tchau Obrigada Valeu Júlia Valeu Miguel Valeu Clara Valeu Tchau Carol Tchau Fernanda Obrigado Tchau Cláudio Boa noite Valeu Valeu Boa noite Legenda Adriana Zanotto